Eu não sou culpado se hoje você chora Foi você mesma quem me abandonou Emborei tanto pra não ir embora As minhas súplicas não escutou Hoje você chora triste e arrependida Para os meus braços você quer voltar Você foi maldosa, arruinou minha vida Me compreendas, não vou perdoar Na sua ausência eu chorei de dor Não suportei, fui à sua procura Encontrei você com um novo amor Trocava beijos e fazia juras Naquela noite fiquei embriagado Amanheci bebendo num bar Estava triste e desesperado Chamei seu nome e comecei a chorar O seu retrato que eu tinha guardado Pra não recordar eu já joguei fora Existe outra que vive ao meu lado Que me faz carinhos depois que foi embora Segue seu caminho, vai viver na lama Por piedade esqueça de mim Por sua culpa todos me defam O meu nome rola no abismo sem fim Segue mulher, vai viver de mão em mão Porque o remorso pouco a pouco lhe consome Sinto uma dor dentro do meu coração Tenho vergonha Por você usar O meu sobrenome O meu nome rola no abismo sem fim O meu nome rola no abismo sem fim O meu nome rola no abismo sem fim O meu nome rola no abismo sem fim